De qualquer maneira apareceu Gilberto Silva pra tirar O toque de cabeça foi mal feito E é lateral pra seleção brasileira Aí o Cafu 21 minutos no segundo tempo, 0 a 0 Aí o Cafu, pra Ronaldinho Gaúcho Não existiu a falta e a sobra do Brasil Com Gilberto Silva, botou pro Ronaldinho Tentou partir Ronaldinho, marcação em cima dele Tá difícil arrancar dali pelo meio, em cima dos alemães é muito difícil Ele insiste, briga pela bola Insiste Ronaldinho, pro Rivaldo Abriu espaço, bateu pro gol Olha ele aqui, Ronaldinho bateu Gol! Brasil! Gol! É do Brasil! Brasil! Ronaldinho, número 9! Aos 21 e 30 do segundo tempo, o Rivaldo soltou a bomba Que Oliver Kahn, que nada, bateu o gol pro goleiro alemão Ronaldinho meteu pro gol, 1 a 0 Brasil Ele provocou, provocou, provocou e falhou Na pancada do Rivaldo bateu roupa ao River Kahn Ronaldinho, artilheiro, tava lá o sétimo dele na Copa 1 a 0 Brasil 22 e 2 do segundo tempo Chega Lúcio pra atirar Lúcio